Recentemente o presidente de Portugal deu uma declaração que gerou muita polêmica e tá a maior conversa aí na internet, todo mundo falando sobre isso, principalmente em Portugal. O presidente de Portugal falou sobre fazer uma reparação histórica com os países colonizados por Portugal. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, o Brasil não precisa de nenhum tipo de reparação financeira por parte de Portugal. Guardem os seus euros. Apesar do Brasil ter sido, sim, muito prejudicado por Portugal na época do colonialismo e até hoje sofremos as consequências disso. Sei que os erros de Portugal não são relatados para os portugueses. Infelizmente, se você andar por Portugal, só vai ver monumentos dos heróis, dos grandes conquistadores que ensinaram civilização para o mundo. Mas na realidade a gente sabe que não foi bem assim. Por exemplo, tivemos mais de 6 milhões de pessoas que foram utilizadas com trabalho forçado. Eu gostaria de colocar um outro termo aqui, mas o algoritmo não vai permitir. Sabe, alguma coisa tipo como trabalho compulsório, que foram sequestrados lá da África e trazidos à força para o Brasil para servirem como mão de obra. Pois é, essas pessoas, depois de alforreadas, não tinham para onde ir, não tinham condições, não tinham herança. Então surgiram as favelas. E o Brasil lida com essa desigualdade social, desigualdade racial e pobreza até os dias de hoje. E um outro exemplo também são os povos nativos que aqui viviam antes da chegada dos tais descobridores. Aqui existiam pessoas, olha só, foram descobertas pelos benevolentes colonizadores. E esses povos indígenas, os que não se submetiam a serem utilizados como trabalho forçado, trabalho compulsório, se é que você me entende, eles foram aniquilados. Eu poderia colocar outra palavra aqui, mas aí de repente o algoritmo iria me barrar. Foram povos que foram aniquilados, tanto fisicamente como também a sua cultura, que deixou de existir a sua língua, os seus costumes, os seus conhecimentos, que foram completamente aniquilados da face da terra pelos benevolentes descobridores. Essas histórias não são contadas em Portugal, então, quando você anda por lá, você só vê estátuas dos heróis, quase como o Capitão América deles lá. Não tem nenhum monumento a zumbi do Palmares ou algum africano que tenha sido colocado nesses trabalhos compulsórios. Não há nenhuma homenagem aos povos nativos do Brasil e de outras colônias que foram aniquilados. Não é ensinado nas escolas, olha menino, você não pode tratar mal o amiguinho que vem lá do Brasil, porque nós sacaneamos muito aquele país, viu? No passado, eles sofreram muito com a gente, até hoje eles passam dificuldade por conta daquele tempo. Não, isso não é ensinado. Olha, respeite aqui o moçambicano que vem pra cá, pois o moçambicano, ele passa dificuldade lá muito por culpa dos nossos ancestrais. Pelo contrário, qualquer coisinha volta pra tua terra. E essa frase, volta pra tua terra, chega a ser até engraçada, pois Portugal deixou Moçambique em 1975. Sim, foi ontem, em 1975, quando Moçambique conseguiu se libertar de Portugal. E hoje, as pessoas que vão pra Portugal com uma intenção de trabalhar, com uma intenção de construir um futuro melhor, são tratadas dessa forma por xenofóbicos, que desconhecem a história, porque na cabeça deles, Portugal é um país maravilhoso, que ensinou a civilização pro mundo, como que essa pessoa vem aqui, e nós damos de tudo pra ela, e ela critica alguma coisa em Portugal, volta pra tua terra. Mas o Brasil é um país que tem um grande potencial. O Brasil ainda tem muitas riquezas. Nós temos até petróleo por aqui. O Brasil pode, sim, passar a ser uma grande potência. Basta que a gente pare de eleger políticos corruptos. E que os políticos corruptos que forem pra prisão, continuem lá. Mas, ao contrário, eles saem e se elegem novamente. Então o Brasil tá nesse ciclo vicioso. O Brasil não precisa de nada de Portugal. Apenas que ensinem a verdade nos colégios. Para que as novas gerações não tenham uma ideia ilusória de que são superiores aos povos colonizados. Que estão fazendo um favor para os povos colonizados quando esses vão para Portugal em busca de trabalho. Que vão pra Portugal pra limpar suas casas de banho, pra servir as vossas mesas, pra poder cuidar dos seus idosos. Fazer trabalhos que nem mesmo os portugueses querem fazer. Pois esses, sim, saem e vão pra outros países, como Luxemburgo, por exemplo, para conseguir melhores condições de trabalho e conseguir um salário melhor. Combatendo a xenofobia já vai ajudar muito o Brasil. Agora, em relação aos países africanos, realmente, precisa de alguma compensação financeira. A África precisa ser ajudada. Não somente por Portugal, mas pelo mundo. Pois a África foi arrasada. Esses povos, pra se recuperarem, vai ser muito complicado. Então comecem a pensar como que Portugal e os outros países da Europa podem ajudar o continente africano. É sobre isso. Um abraço.